Só para te ver Já correu, já correu Foi se não torna a voltar Oh raparigas, bebei água nestas fontes Não há lírios pelos montes Mas sois vós botões de rosas As margaridas já não vão à fonte e vedo Que andam às fontes com sede Dessas bocas sequiosas Oh raparigas, bebei água nestas fontes Não há lírios pelos montes Mas sois vós botões de rosas As margaridas já não vão à fonte e vedo Que andam às fontes com sede Dessas bocas sequiosas Água que nasce a cantar, a cantar É como um beijo de amor Consola quem a beijar, a beijar Mas não lhe acalma o calor Se o beijo for de traição, de traição Dos olhos fonte a chorar Pota que caia no chão, ai no chão Ela amadura se pisar Oh raparigas, bebei água nestas fontes Não há lírios pelos montes Mas sois vós botões de rosas As margaridas já não vão à fonte e vedo Que andam às fontes com sede Dessas bocas sequiosas Oh raparigas, bebei água nestas fontes Não há lírios pelos montes Mas sois vós botões de rosas As margaridas já não vão à fonte e vedo Que andam às fontes com sede Dessas bocas sequiosas Lisboa tem tudo Arzinho, abelhinho Por dar-se da garela Cenários de flores Com brilhos tonores Em cada janela E tem raparigas Que sabem cantigas Para nos seduzir Que a cruz são o João São a perdição De quem as ouvi Gatos, miúdos, jardinas Garotas, franzinas Mulheres, preguejantes Pátios, pregões, tubarinas Parados em esquinas Seguem-nos cantando Fontes, jardins silenciosos Se encordas, magoadas Um quadro soa Beijos de pares amorosos De mãos enlaçadas Estudis da Lisboa Lisboa tem tudo Negro, lundo Intenso e profundo Dos olhos serenos E rostos morenos Mais lindos do mundo Tem bombos, vadinhos Rapazes esguios Concerto às tarolas Que sabem apenas Falar de pequenas Ou falar da bola Graxas, carroças, almeiras Sobeiras, galuxos Decarem no centro Escadas, escadinhas, escadórios E frescos repuxos Que encharcam a gente Pobres que oferecem a sorte Vendida em cautelas Num tom que atordoa Com as bandeiras Do povo Cegando às janelas Por isto é Lisboa O sol hoje nasceu triste Porque tu não olhaste Eu tive ciúmes dele Quando à rua tu chegaste E fiquei num pensamento E fiquei num pensamento Numa alegria sem fim Talvez não olhes o sol Talvez não olhes o sol Por só teres olhos para mim O sol hoje nasceu triste Por não ver os olhos teus Está tão triste como eu estou E eu tenho ciúmes seu Porque eu te beijo sempre Cedinho de manhãzinha E eu às vezes nem consigo Eu às vezes nem consigo Beijar-te mesmo à noitinha E eu às vezes nem consigo Eu às vezes nem consigo Beijar-te mesmo à noitinha O sol hoje nasceu triste E nem sombra te quis dar Porque tu para o outro lado Desviaste o teu olhar Deixaste de olhar para o céu Deixaste de olhar para o céu E a branca nuvem chora Porque os teus olhos, amor Porque os teus olhos, amor Olham só para mim agora O sol hoje nasceu triste Por não ver os olhos teus Está tão triste como eu estou E eu tenho ciúmes seu Porque ele te beija sempre Cedinho de manhãzinha E eu às vezes nem consigo Eu às vezes nem consigo Beijar-te mesmo à noitinha E eu às vezes nem consigo Eu às vezes nem consigo Beijar-te mesmo à noitinha E eu às vezes nem consigo Porque ele te beija sempre Cedinho de manhãzinha E eu às vezes nem consigo Eu às vezes nem consigo Beijar-te mesmo à noitinha E eu às vezes nem consigo Meu amor, eu nem consigo Beijar-te mesmo à noitinha Lisboa Desperta Lisboa Que o sol com carinho Vem já de mansinho Beijar-te então Lisboa Desperta Lisboa Já naquela esquina Surge uma varina Com o seu pregão Lisboa Lisboa São horas Lisboa São horas Lisboa Menina ensonada Se estás amoada Perdoa Vem ver Que manhã Que manhã tão boa Anda diz com graça Bom dia Quem passa Desperta Lisboa Se numa manhã fresca e radiosa A gente a chama Sem acordar Não julguem que é por ser preguiçosa Fica na cama Mas a senhora Sonha que a princesa E a sua beleza Se rendeu o tejo E tu diz O noivo é bonito E não acredito Que haja outra noiva Mais feliz Lisboa Desperta Lisboa Que o sol com carinho Vem já de mansinho Vem já de tenta Lisboa Desperta Lisboa Já naquela esquina Surge uma varina Com o seu pregão Lisboa São horas Lisboa Menina ensonada Se estás amoada Perdoa Vem ver Que manhã tão boa Anda diz com graça Bom dia A quem passa Desperta Lisboa Todos As horas Que dança Seu pregão Brasileiro São dias Faurus Minas Minas Lisboa, são horas Lisboa Menina encenada, se está saboada Perdoa, vem ver Que manhã tão boa Anda diz com graça, bom dia a quem passa Desperta Lisboa Não sei que se passou com o meu coração Que só sabe sentir esta grande paixão Eu hoje só sei ver a luz do teu olhar Só sei olhar para ti Viver para te amar Tenho ciúmes das pedras que tu pisas Do ar que tu respiras e até das próprias brisas Tenho ciúmes do sol, da lua cheia Do que te toca, da luz que te rodeia Dos próprios sonhos que tu idealizas Tenho ciúmes das pedras que tu pisas Do que te toca, da luz que te rodeia Dos próprios sonhos que tu idealizas Tenho ciúmes das pedras que tu pisas Do que te toca, da luz que te rodeia Porque canto o fado neste tom magoado De dor e de pranto E neste tormento Todo o sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que caiu Foi Deus que deu luz ao sol Perfumou as rosas, deu o oiro ao sol E prata ao luar E foi Deus que me pôs no peito O rosário de penhas que vou desviando E choro a cantar E pôs estrelas no céu E fez o espaço sem fim Deu-lhe tu as andorinhas 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 Perfumou as rosas Perfumou as rosas, deu o oiro ao sol E prata ao luar E foi Deus que me pôs no peito O rosário de penhas que vou desviando E choro a cantar E pôs estrelas no céu E fez o espaço sem fim Deu-lhe tu as andorinhas 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 Sombras que são A ansiedade que voltou Sombras que a luz Da saudade me deixou Sombras rolando, bailando Perdidas, fugidas Num estranho cavalcão Sombras que passam Mas tornam-a voltar Sombras rolando, bailando Perdidas, fugidas Num estranho cavalcão Sombras que passam Mas tornam-a voltar Sofre o coração Onde uma paixão Ainda palpita Mas sofre a cantar Porque a chorar Ninguém te acredita Depois viver assim Ai pobre de mim Esta vida má De certo não é viver Há quem diga que é morrer Talvez, sei lá Pois viver assim Ai pobre de mim Esta vida má De certo não é viver De certo não é viver Há quem diga que é morrer Talvez, sei lá Onde meu querido Vou terminar esta carta Pedindo a Deus que ela parta Em boa hora daqui Adeus, meu querido Recebo um beijo daquela Que me deixo sem gostar dela Ainda gosta de ti Adeus, meu querido Recebo um beijo daquela Recebo um beijo daquela Que mesmo sem gostar dela Ainda gosta de ti Segue o teu caminho Que o destino é teu E talvez encontres Um outro carinho Melhor do que o meu Mas se uma saudade Ainda é de prender Tu has de encontrar Meus braços abertos Para te receber Segue o teu caminho Que o destino Que o destino é teu E talvez encontres Um outro carinho Melhor do que o meu Mas se uma saudade Ainda é de prender Tu has de encontrar Meus braços abertos Para te receber Vesti a blusa nova Estreei o meu cheiro Para contigo ir ao baile E dançar juntinho E dançar juntinho a ti E até Para tu me achares Mais airosa e vestosa Pus no cabelo uma rosa E chenelinha no pé Mas mal entraste Bem vi que falaste Com a Rosa Maria Aquela que namoraste Na rua da moraria Para não te dar O prazer de mostrar Todo o meu acedume Tirei o chá e lhe calai E afastei-me Sem um cachorro Fingi não ver E fui dançar Com o rapaz Que me andava a fazer O namoro valer Para comigo casar Julgavas ter Com quem brincar Mas vê bem Como tu te iludiste Quando no baile me viste Nos braços Do outro a bailar Saí Depois do baile Era já a madrugada Mas desta vez abraçada Já outro e não a ti E sei Que tu e a Rosa Maria Se riram Quando na rua assistiram Ao abraço que eu lhe dei Como há costume Bem-vindo a sedume Do vosso embaraço Que os torturava o ciúme Deu ir com outro braço E vi depois Sangarem-se os dois Porque tu lhe disseste Que estavas desiludido E arrependido Do que fizeste Fingi e não vê E fui dançar Com o rapaz Que me andava a fazer O namoro valer Para comigo casar Julgavas ter Com quem brincar Mas vê bem Como tu te iludiste Quando no baile me viste Nos braços Do outro a bailar Do amor que eu não supunha Ser-me um dia traiçoeiro Foi a melhor testemunha Este humilde candeeiro Sua luz viu que se ganhei Porque ainda amor me falara E quando dele me apartei Foi então que reparei Que há muito a luz se apagar Companheiro amigo Do tempo passado Da janela aberta Da rua deserta E o amor a meu lado Não, não o condenes Porque me perdeu As mágoas consomem Mas ele era o homem E a louca fui eu Mas em breve a luz escassa Deste humilde candeeiro Iluminou a desgraça Do meu amor Traiçoeiro Dele em mim nada ficou Nem sei que dera a sua Entre nós tudo acabou Tal qual a luz se apagou No candeeiro da rua Hoje ainda penso Que esta luz existe Para na noite escura Eu ver a amargura Deste amor tão triste Mas só vejo a sombra Vulto e mais nada Sombra fugidia Daquele que um dia Me fez desgraça O teu nome é como a chama Que me chama para a tortura E os lençóis da nossa cama Sentem falta de ternura É sozinha que eu invento Tanta coisa que nem sei Vejo os lábios que lhe traz O pensamento e o sono Que te beijei Deixa as brumas do passado Para nós dois Para nós dois Há um perdão Tudo é breve Quem se atreve A viver na solidão O destino está marcado Nada somos para deter Não mendigo Não mendigo o teu abrigo Mas vivo Só para te ver Tanta lágrima caída No meu rosto deixou traços Tenho saudades da vida Tenho fama dos teus braços O teu corpo agora é dela Ai Mas um dia has de voltar Esse amor é como a triste luz da bala E acaba por se apagar Deixa as brumas do passado Para nós dois Para nós dois Há um perdão Tudo é breve Quem se atreve A viver na solidão O destino está marcado Nada somos para deter Não mendigo o teu abrigo Mas vivo Só para te ver Uma saudade do mar tem Seu monumento em Lisboa Velho bairro popular Sombrio e vulgar Que é Madragoa E és a história que foi lá Numa noite de Natal Que veio à luz o primeiro Herói marinheiro Que honrou Portugal Oh pobre Madragoa Tens a esperança Sem nada mais E há tanta coisa boa Noutros bairros Teus rivais Oh triste Madragoa Não tens um só painel Um arco ou um brasão Só tens uma dragoa Nos lábios no semel No peito um coração Esta noite e o luar Vem dar-lhe a triste cor do pala E as estrelas a brilhar Parecem baixar do céu para beijá-la E a Madragoa E a Madragoa a dormir tem Como prémio ao seu labor Vindo os sonhos de princesa E a encantabeleza Dos sonhos de amor Oh pobre Madragoa Oh pobre Madragoa Tens a esperança Sem nada mais E há tanta coisa boa Noutros bairros Noutros bairros Teus rivais Oh triste Madragoa Não tens um só painel Um arco ou um brasão Só tens uma dragoa Nos lábios no semel No peito um brasão Oh triste Madragoa Não tens um só painel Um arco ou um brasão Só tens uma dragoa Nos lábios no semel No peito um brasão A primeira vez Que a guitarra me abracei Sabem lá o que eu chorei Sabem lá o que eu tofri E sabem também Por quem eu Tanto chorei Por alguém A quem quis bem E por querer bem Me perdi E sabem também E sabem também Por quem eu Tanto chorei Por alguém A quem quis bem E por querer bem Me perdi Quando canto e canto tanto Querem saber por que canto Para desfazar minha dor É porque eu sinto o fado É porque eu canto o fado O fado que anda ligado A um fado O fado meu amor E se é certo O que lamento Esse amor Esse amor que é o sofrimento Que ainda me traz Envolvida É porque eu choro o fado É porque eu amo o fado O homem que anda ligado Ao fado da minha vida A primeira vez Que a guitarra me abracei Sabem lá Que eu chorei Sabem lá O que eu tofri E sabem também Por quem eu Tanto chorei Por alguém A quem quis bem E por querer bem Me perdi E sabem também Por quem eu Tanto chorei Por alguém A quem quis bem E por querer bem Me perdi Nunca pensei Depois de tanta amizade Ficasse tanta maldade Escondida no teu peito Nunca pensei Dá tempo ao tempo E o tempo corre E não cansa E eu não Perdi a esperança De te ver E chorar Por mim Pouco me importa O que dizes E o que pensas Não faço caso Às ofensas Que vives fazendo À toa Tenho a certeza Que esse teu riso É perdido Há de um dia Ser vencido Porque o tempo Porque o tempo Não perdoa Dá tempo ao tempo Ria enquanto Tens vontade Talvez um dia A saudade Não te deixe Rir a ti Dá tempo ao tempo Que o tempo Que o tempo corre E não cansa E eu não Perdi a esperança De te ver Chorar Por mim Que o tempo Que o tempo Corre E não cansa E eu não Perdi a esperança De te ver E chorar Por mim Se és alfacinha O teu destino é o fado Lembra-te um chão-lhe franjado A sombra da noite escura Se és alfacinha Abre bem essa janela Para que o mar entre por ela Que o mar é fado E ternura O vento fala Do amor feito em pedaços Quando se embala Uma guitarra nos braços Aventureiro Tu és a dor que magoa O peito do marinheiro Saudade, amor e Lisboa Fado Fado Viela esquecida Onde o pecado Destrói a vida Trapo rasgado Mulher perdida Rumo indiferente Amor ausente Solidão Que traz a sentença Um fado louco a presença Que adormece ao lado da gente Fado Também é esperança Rumo encontrado Quando se alcança Num outro fado A confiança Que vai voltar Faz-nos lembrar Amanhã de um dia marcado Quando o sol Nasce para o fado Que nos beija Para não chorar Se és alfacinha O teu destino é o fado Lembra-te um chelho franjado A sombra da noite escura Se és alfacinha Abre bem essa janela Que o mar entre por ela Que o mar é fado E ternura O vento fala Do amor feito em pedaços Quando se empala Uma guitarra nos braços Aventureiro Tu és a dor que magoa O peito do marinheiro Saudade, amor e Lisboa O vento fala Do amor feito em pedaços Quando se empala Uma guitarra nos braços Aventureiro Tu és a dor que magoa O peito do marinheiro Saudade, amor e Lisboa Meu amor Não perguntes o motivo Da paixão que me tortura A verdadeira paixão Não tem razão Nem se procura É desgosto A felicidade Que cheguei A qualquer altura Porque gostei de ti Não sei Pois nada fiz Para que te queira Se o amor me perdeu Que culpa tenho Eu querer-te Desta maneira O amor não dá as ordens de ninguém Aparece de surpresa Só sei que assim que te vi Olhei para ti E fiquei presa Neste mundo ninguém sabe Do amor a natureza Ninguém sabe onde mora a sorte Nem se adivinha Nem se adivinha O mau castigo E o amor quando vem Não sabemos tão bem A sorte Que traz consigo E o amor quando vem Não sabemos tão bem A sorte Que traz consigo Sigo